O sorteio da Acia foi realizado no terminal de linhas urbanas. Alguns consumidores fizeram questão de acompanhar. É, a hora que eu cheguei já estava sorteando e eu nem sabia o que era, de onde era. Você já soube que era da Acia, só ficou com os dredinhos cruzados aí. É, fiquei ouvindo, né, mas... A expectativa não foi dessa vez? Não, não foi. O ganhador do carro zero quilômetro é um homem morador de poços e comprou em uma loja de cosméticos da cidade, credenciada à Associação Comercial. Quem vai ganhar o carro? Levanta a mão pra mim aí. A gente tem que ter confiança, hein? É um homem. Ai, tá danado. Deixa eu ver. Rua Rodrigo Sampaio. Evanil H. Camilo. Evanil H. Camilo. De Poste Caldas, data de nascimento, 1964. O vice-prefeito Nizar foi quem ligou para o ganhador, mas, infelizmente, o Felizardo não atendeu. Mas tá desligado o telefone dele. Luciana confessa que gastou muito no comércio de poços e estava confiante com o prêmio. Eu comprei muitas lojas que não estavam participando, mas tinha alguns que deu pra preencher e concorrer. Além do carro, mais 12 pessoas foram sorteadas e cada uma vai receber um vale-compras. no valor de mil reais para gastar, como quiser, nas lojas de poços. A promoção de Natal da Associação Comercial começou no dia 20 de novembro e terminou no dia 31 de dezembro. E reuniu lojas do comércio de poços, de Botelhos, Caldas e Bandeira do Sul. E foram distribuídos 750 mil cupons. É muito importante, né? Porque ela é uma forma que o pequeno comerciante tem de oferecer aos seus clientes, né? A possibilidade de ganhar vários prêmios, inclusive um carro zero quilômetro. Sozinho, o comerciante seria impossível de fazer esse sorteio. Então, através da CIA, a gente cotiza isso entre várias pessoas. Consegue fazer com que ele faça essa grande promoção, normalmente, só destinadas às grandes empresas. Diego chegou atrasado no sorteio e com a esperança de ter sido o ganhador do carro. Gastei bastante e não ganhei. Ele vai continuar com a esperança para que seja o próximo ganhador da promoção da CIA. Por enquanto, vai continuar andando a pé. Por enquanto, vou continuar andando a pé. Esse ano, vou comprar mais, gastar e vou ganhar.